Quem manja de mágica sabe que a principal tática nessa arte é jogar a atenção do espectador para um lado enquanto se opera o truque em outro. É justamente isso que a direita está fazendo no Brasil. Enquanto alimenta e incendeia a confusão política, a direita arma uma bomba para os trabalhadores no Congresso Nacional. De acordo com o levantamento do DIAP, tramitam hoje na Câmara e no Senado 40 projetos de lei que acabam com direitos trabalhistas. Se a gente não acordar imediatamente do feitiço dessa mágica, logo será tarde. A PL C30 transforma todos os trabalhadores em terceirizados. A PL 1463 acaba com a CLT e a substitui por código com bem menos direitos. As PLs 8294 e 427 excluem o sindicato das negociações entre patrões e empregados. A PL 948 impede o empregado demitido de reclamar na justiça. Já a PL 5019 permite a redução de salários. E esses são apenas alguns dos projetos. Diante desse cenário, só temos duas alternativas. Ou a gente acorda, reage e vai pra luta. Ou seguimos enfeitiçados pelo truque da direita, para depois comer o pão que o diabo amassou. E HA 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 Obrigado.